Bom dia! Seis e meia da manhã, hoje eu acordei atrasada. Sim, acordei atrasada, seis e meia da manhã. Era pra mim ter saído às cinco. Na verdade, eu tava acordada. Dei mamar pro kaito, mas daí ele dormiu, eu tirei mais um cochilo e levantei seis e quarenta. Ó, cinco e quarenta. E aí, já fui caminhar. Agora eu tô voltando, quando a gente vai sair pra trabalhar, o Caury vai pra escola. E hoje eu tô na pegada da faxina. Saiu fazer faxina? Tô no pique, né? Vamos ver. Vou filmar pra vocês. Será que vocês gostam desse tipo de vídeo? Se vocês gostam, já deixa um comentário aí dizendo que sim, que gosta. Não se inscreva se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois estamos chegando a quatro mil inscritos. Bom, vou chegar em casa agora, tomar café. E é bom quando eu tô atrasada, porque daí eu dou umas corridinhas. Se não eu sei que eu tenho tempo, eu só vou andando. Acelero e vou andando. Isso, gente, até daqui a pouco. Ó, a família. Ah, é assim, é? É, fica mais fácil mesmo. Uhum. A Caury está se preparando. Olha lá, ela vai de mochila, mais mochila, mais bolsinha. Essa aqui, na verdade... Ih, mas ficou tudo caído. Ah, mas você pôs ao contrário, Caury. Ah, pôs? Pôs. É roupa de educação física. Mais água. Hum, como por... Cheguei toda animada pra fazer a limpeza, mas agora já me deu uma preguiça, porque daí... Arrumei que eu olho pra ir pra escola e ela ainda esquecia a bolsinha dela. Tive que correr lá, sorte que deu tempo de dar a bolsinha dela. Depois cheguei, dei mamar pro kite, troquei o kite, cuidei dele. Ele dormiu e agora tô com preguiça. Mas, bora lá. Força na peruca. Esse banheiro, ele é horrível de limpar, porque você tem que esfregar. E, na verdade, tem um produto certo, mas hoje eu tô sem o produto. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir tirar esse negócio só esfregando. Como ele é um plástico, ele fica todo, sei lá, estranho, sabe? Mas eu vou tentar, porque eu preciso, pelo menos, dar uma esfregada nele. Que eu usei esse daqui, ó. Ai, caramba, caiu. Mas acabou. E aí eu tô sem. Achei que tinha ainda, mas não tem. Vamos pra cozinha. Parece que passou um furacão, né? Desculpa a minha cara, mas a realidade de hoje é essa. Bora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia Que delícia De pé, meu Deus do céu Olha só esse pé Eu não aguento esse pé Bom dia Deixei ele ali no berço Enquanto eu termino aqui Que eu tenho que passar um aspirador aqui na sala Ai, gente E aí, gente? Quando a gente entre uma limpada de casa e outra A gente dá uma pausa, né, filho? Fala, gente Dá uma pausa pra ficar com esse gordo Né, mamãe? Hum? Né, Caito? É? Fala pra mamãe Eita Mas, gente Toda vez que eu tô filmando Ele faz isso Toda vez, filho Ele tá falando que é esse nenê mais lindo do mundo Quem é esse nenê mais bagunçelho? Mais simpático? Quem é essa simpatia de nenê? Hum? Nenê mais bonzinho da mamãe Ainda bem que ele tá quietinho Agora eu vou aproveitar Que eu já passei o aspirador na sala Aí eu vou puxar o futon Pro chão de novo Aí deixa ele lá Que lá ainda tá mais fresquinho, né, Godo? Vou arrumar aquela bagunça ali também E pendurar a roupa Né? E fazer o almoço Na verdade, o almoço O meu eu já tenho, né? Mas eu tenho que fazer o Vou fazer já o do Anderson e da Kaori Deixar meio que preparado, né? Bora continuar? Ai, filho, não sei, gente Pra mim, vocês fazem faxina todo dia? Limpa a casa todo dia? Dá uma preguiça, né? Olha, hoje eu vou filmar Pra ver se eu me empolgo Ainda mais com esse calor Apesar que o calor é gostoso Só que aqui não dá pra mexer com água Não dá pra jogar água, nada É só no paninho E aspirador Apesar que aspirador no Brasil também Eu já usava aspirador Não usava mais a vassoura Era bem mais prático Morava em apartamento Era rapidinho Com o aspirador Não ficava aquele Poeirão Aí, se vocês usam vassoura Ou aspirador E se limpa a casa todo dia Eu não limpo todo dia Mas o aspirador Eu procuro passar todo dia Né, filho? Que aqui junta muita poeira Gente, tchau Como junta poeira E como cai cabelo, né? Colocar ele lá Não, filho Esse não Né? Mas como aquele dia Eu mostrei a Pampers Pra você Eu queria dizer Que por enquanto Tá tudo ok Com a Pampers Antes de trocar ele Por enquanto Ainda não vazou Nenhuma vez Vamos ver Porque ele tava deitadinho Então ele tava quietinho Né? Mas por enquanto Tá ok Desde o dia que eu comprei Como eu disse Tudo aqui é com paninho Hoje eu vou usar esse daqui Que eu comprei Na Daiso Do Hiakuen Na verdade Eu não gosto muito Desse negócio de paninho Não Mas Tá bom Ele ajuda, né? Aí o que ficou E o aspirador não tirou Ele tira Ele dá uma limpada Cabelo também Ele tira Tem o seco E tem o molhado No caso esse daqui É o molhado Música Tchau, tchau. Pronto, gente, esse nenê delícia da mamãe já tomou banho, né, Goro? Tava todo feliz porque tá um calor, fala, tá um calor, mas esse banho foi tão gostoso, eu fiquei tão refrescante, né, filho? Não foi? Agora vamos lá buscar a Kaori, vamos? Vamos? Bom, gente, aí nós, eu e o senhor Carto já tomamos banho e aí hoje eu não vou ter nenhuma dica de produto porque realmente hoje eu não usei nada de produto, assim, fora do básico, né? Porque eu tô sem produto, gente, justamente hoje que eu estava no pique da faxina de limpar tudo, eu vi que não tô em produto, eu só limpei com sabão mesmo, então... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de comentar aqui se vocês gostaram, não conte aí pra mim se vocês limpam a casa todo dia ou não. Hoje eu só dei uma geralzinha, né, uma faxininha, porque faxinão também não é comigo, mas enfim, gente, e aí aqui no Japão é diferente, né, no Brasil, a gente joga água, lava tudo, aqui não pode, né, aqui tem que ser tudo na... É mais fácil a limpeza. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, me deixa um comentário, deixa um like, estamos chegando a 4 mil, estou muito feliz. Beijos e até o próximo vídeo, tchau!